A jornada de um carro do salão de exibição até o círculo de vencedores é o resultado de milhares de decisões menores. Cada parte, cada detalhe, tudo escolhido com cuidado por grandes construtores que sabem como levar um carro para além de suas limitações, como encontrar aquele décimo de segundo extra e, no processo, criar algo que seja uma extensão única deles mesmos. A jornada do seu carro começa aqui. Para virar um campeão da Copa dos Construtores, você precisa superar seus oponentes antes de disputar cada centímetro. Roda a roda no dia da corrida. E fala, galera! Daniel aqui de Cidave Games, vem comigo porque hoje essa é a parte 2 aí do nosso incrível Motorsport. Cara, esse Forza tá lindo demais, tá muito bom. Eu tenho alguns pontos negativos, mas a maioria é positivo sim, a jogabilidade é incrível, sensacional. Na primeira gameplay, a gente jogou no modo automático, tá? Então tava tudo ali padrão do jogo, com todos os controles, tudo ligado, cara. Realmente facilita demais pra gente tá jogando, tá? É muito top jogar dessa forma porque aí você quase não erra ali a pista, tá? Mas aqui a gente gosta assim de adrenalina, então a gente vai colocar pra jogar aqui sem auxílio nenhum, cara. Vou até arrumar aqui agora pra gente jogar sem nada de auxílio aqui. Vou remover tudo que tiver aqui, tudo, cara. Tudo pra gente jogar bem limpo aqui o jogo. Eu tô assim muito ansioso pra ver como que o carro vai se comportar na pista. Vou tentar falar menos aqui nesse vídeo, né? Que nem no vídeo passado eu falei bem pouquinho. Então eu vou tentar falar o menos possível pra que vocês sintam aí. Cara, vale muito a pena vocês jogarem. O jogo está disponível no Game Pass. Vai lá, eu recomendo demais. Se você não viu o primeiro vídeo, onde a gente pilotou aquele Corvette maravilhoso, eu vou deixar o vídeo aqui no card pra você e também no final. Algo bom te espera. Então fica atento aí e bora pra essa franquia maravilhosa de Forza. E bora lá então... Ih, mano, quase que eu já ia fazer merda aqui. Muito difícil fica, cara. Nossa, fica muito bom de dirigir porque o carro é bom, tá? Esse carro aqui é muito da hora. A jogabilidade dele já percebe que ele tá bom. Ele tá muito legal, tá virando bem aqui. Ele se mantém bem firme na pista. Mas eu confesso pra vocês. A primeira reação que eu tenho aqui é que o carro fica muito mais solto. Até bati ali no cara ali. Mas o carro fica muito mais solto na pista. Fica muito melhor pra você controlar. Você não tem tanto aquele controle forçado da inteligência artificial que eu particularmente não gosto. Acho ruim. Mas, cara... Nossa, mano. Isso aqui tá muito bom. A jogabilidade tá muito legal mesmo. Você vai curtir. A jogabilidade tá muito mais solto na pista. A jogabilidade tá muito mais solto na pista. Olha, uma coisa que você vai sentir demais aqui quando você começar a jogar é que os carros são muito bons de curva. Pelo menos esse carro que eu tô jogando até agora e o Corvette, eles eram muito bons pra curva, cara. Nossa, eu tô achando assim muito legal porque é exatamente assim. Eu não preciso de ficar toda hora no ponto ali de traçado, né? Eu posso ficar um pouco mais pro lado ali. Eu não vou ter problemas na hora das curvas. Eu achei isso bem interessante. Quando você freia, você tem um controle legal sobre o carro, né? Na hora de fazer a curva e a frenagem. Não tem aquele impacto que, tipo, você freia e o carro não vira, cara. Eu gostei demais desse jogo aqui. Achei sensacional. Fala aí pra mim nos comentários aí o que você achou também. Porque, cara, eu te espero aqui no próximo vídeo que também tá sensacional. Fica atento aí porque a gente vai falar um pouco sobre os gráficos. Eu vi que o pessoal criticou aí. E eu vou dar um parecer muito bom pra você sobre os gráficos desse jogo. Vai tá muito top esse vídeo também. Já vai lá porque ele tá disponível aí, beleza? Já se inscreve no canal pra você não perder os próximos vídeos. É nóis, tamo junto e eu fui! Essa é apenas uma pequena amostra do que está por vir. Tudo pronto pra começar sua jornada no automobilismo? Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus